Hello and welcome guys! Bom dia, boa tarde, boa noite! Independente da hora que você está vendo esse vídeo, seja bem-vinda a mais uma aula de inglês com a teacher Alana Cristini. E, para começar a nossa aula de hoje, eu quero que vocês vejam uma tirinha comigo. Check it out, guys! Esse aí é o H. As tirinhas dele eram muito publicadas nos jornais. De domingo, para as pessoas poderem ler, mas claro, em português aqui no Brasil. Porém, ele não foi criado por um brasileiro, então nós temos aí as tirinhas também em inglês. Vamos ver então. O que será que eu tenho aqui para hoje, galera? Vamos ler a tirinha. I've had a headache for weeks. Ok, take off your hat and I'll examine you. I can't get it off, doc. It's too tight. Hmm, I believe I've discovered the source of your problem. Então, o que aconteceu nessa tirinha? O H. foi ao médico reclamando que estava com dor de cabeça. Ele falou, eu tenho sentido dor de cabeça por semanas. E aí o médico vai e fala, ok, então tira o chapéu que eu vou te examinar. E aí o H. responde, eu não consigo tirar, doutor. Está muito apertado. Aí o doutor diz, hum, então eu acho que eu encontrei a solução para o seu problema. Mas, quando eles falam sobre estar sentindo a dor de cabeça e ter encontrado a solução para o problema, eles não utilizam o simple past. Por que será que eles não utilizam? A gente vai entender o que eles usam e por que eles usam. Vamos ver então? Prestem bem atenção. O H. quando fala sobre essa dor de cabeça, usa a expressão I've had, que seria I have had. E o doutor diz, I've discovered, que seria I have discovered. Bom, o que é isso aí então? Isso aí é o que a gente chama de present perfect. Present perfect é um tempo verbal do inglês. E vamos entender como ele é usado e para que serve esse present perfect. Para a gente começar, eu trouxe mais exemplos para vocês perceberem como ele é formado. O primeiro exemplo é, she has lived here all her life. O segundo, they have written three letters already. Terceiro, I have worked here since I graduated school. Quarto, he has finished his homework. Quinto, we have been to Canada. Sexto, she has forgotten her folder. Hum, ok. Vamos ver então aqui. Olhando para essas frases, o que é que tem em comum entre todas essas frases? Prestem bem atenção. Vou dar dez segundinhos para vocês pensarem. Muito bem. O que tem em comum entre essas frases é o Has lived, have written, have worked, has finished, have been, has forgotten. Mas como assim em comum, teacher? Se vocês forem reparar, dessas duas palavras que estão aí destacadas, a primeira palavra é o mesmo verbo, o verbo have. Has, have, have, has, have, has. Mas por que que tem has em alguns e have em outros? Aí a gente tem que lembrar do simple present. Lembra quando nós estudamos o simple present e lá tinha o verbo have na terceira pessoa do singular com he, she ou it? Nesses casos, o have vira has. Então ficou she has lived, they have written, I have worked, he has finished, we have been, she has forgotten. Bom, estamos falando agora de present perfect. Então, a parte do present nós já encontramos, que está aí no have, has. Ok? Mas vamos agora focar em três exemplos, que são os exemplos com she has lived, I have worked, and he has finished. Desses três exemplos aí, existe algo em comum entre essas três frases? Sim, existe. E o que é? Olha na primeira. She has lived, I have worked, he has finished. E o que é que tem aí? A terminação é de. Então, para a gente entender o que é essa terminação é de e como ela funciona no present perfect, a gente precisa entender qual é a estrutura desse tempo verbal. Bom, para a gente formar o present perfect na afirmativa, nós precisamos fazer da seguinte maneira. Primeiro a gente coloca o sujeito. Depois a gente vai colocar o have ou então o has. Nessa primeira linha, eu tenho I, you, we, they. Se eu tenho I, you, we, they, eu só posso colocar o have. E se for na negativa, haven't. E depois eu vou vir com a palavrinha, com o verbo, no past participle. E é muito importante que vocês entendam que é past participle e não simple past. Eu vou explicar mais na frente a diferença entre eles. Então, com I, you, we, they, a gente usou o have, haven't e o verbo no past participle aqui como exemplo, finish it. O que vai acontecer então com he, she, it? Ao invés de have, haven't, a gente vai usar has, hasn't. E com o exemplo do past participle, he, she, it, has, hasn't, finish it. Agora, prestem muita atenção. We don't use the present perfect with past time expressions which refer to an action that has finished it. E o que significa isso, professora? Lembra quando a gente falou do simple past? Com o simple past, nós temos o verbo que expressa algo que aconteceu no passado. Algo que começou e que terminou no passado. Só que, tem algumas expressões que nós usamos que nos ajudam a entender que aquilo já terminou no passado. E quais são essas expressões? Yesterday, last week, last month, in, e você coloca um ano que já passou, um mês que já passou. Então, expressões que demonstram tempo passado. Que demonstram que não existe mais nenhuma relação com o presente. Exemplos, mais exemplos. I have seen that movie. Essa frase está correta. I have seen that movie. Eu vi aquele filme. E por que ela está correta? Porque eu não estou especificando quando eu vi aquele filme. Mas se eu falar I have seen that movie yesterday. Está errado. Eu deveria ter usado o simple past. E dito I saw that movie yesterday. Para dizer I have seen that movie. Eu não posso colocar uma palavra, uma expressão de tempo passado. Que tenha a ver com o tempo que já terminou. Ok? So, after seeing all of this, depois de ver tudo isso e entender que a gente não usa as expressões para falar de um tempo específico, como que a gente pode completar isso aqui? We use the present perfect when we know or when we don't know when a past action happened. 10 seconds for you to think, guys. Ok. So, we use the present perfect when we don't know when a past action happened. A gente não sabe quando aconteceu, porque não temos marcação com expressões de tempo passado para dizer exatamente quando aquela coisa aconteceu. Se não sabemos, a gente usa o present perfect. Ok? Quando a gente fala de estrutura, a gente tem que lembrar daquilo que eu falei lá no início, que existe uma diferença entre o simple past e o past participle. Primeiro, simple past é um tempo verbal. Past participle é uma forma do verbo. O que significa isso? O verbo, ele tem a sua forma básica, que é a forma infinitiva. Ele tem o past participle. Ele tem, por exemplo, o que a gente usa com ing, que a gente chama de gerund, que é o gerúndio. Então, o verbo, ele pode sofrer alterações. Porém, além dessas alterações, existem os tempos verbais, onde os verbos são conjugados de acordo com esses tempos verbais. Para a gente formar o present perfect, a gente usa o verbo com a sua forma, do past participle. E como é que a gente vai saber qual é essa forma do past participle? Vamos lá. Temos verbos regulares e verbos irregulares. Com os verbos regulares, não existe mudança. Exemplo, finish base form. Como é a forma do simple past? Finish it. E como é a forma do past participle? Finish it também é a mesma coisa, porque ele é um verbo regular. Para o verbo regular, nós temos uma regra. Qual é a regra? Coloca é D no final. Ok? Perfect. Outro exemplo. Visit. Simple past. Visited. Past participle. Visited. Ok. Perfeito. Agora, com os verbos irregulares, o próprio nome já diz. É irregular. Ou seja, não existe uma regra para a formação desse verbo. O que existe é, a gente aprende, memoriza e usa. Então, vou dar um exemplo. Base form. Se, o verbo se, ver. No simple past, a gente diria só. Já no past participle, a gente vai dizer seen. Outro exemplo. Base form. Eat. Como é eat no simple past? Eat. E como ele fica no past participle? Eaton. Vou dar alguns exemplos. I have seen several movies lately. Eu tenho visto muitos filmes ultimamente. Lembrando que lately, aí, pode ser utilizado porque não é uma expressão de tempo passado específico. Lately significa ultimamente. Não é um dia específico como ontem ou anteontem. E sim nos últimos tempos. Então, não é um tempo específico. Ok? Outro exemplo. Com eat. Agora. I have eaten many carbs lately. Eu tenho comido muitos carboidratos ultimamente. I have eaten many carbs. Ou seja, a gente usou aí seen e eaten dentro da frase, junto com o have, que é o verbo auxiliar desse tempo verbal. Vamos ver mais um exemplo agora. Agora, temos aí duas pessoas conversando. Uma pergunta para a outra. Have you been to Las Vegas? E a pessoa responde. Yes, I have. O que é que nós temos para analisar nessa figura aí? Vamos começar. A primeira coisa é, vamos entender a conversa deles. Adam's been to Mexico. He really enjoyed it. Analisando essas duas frases, como a gente pode responder essa pergunta? Is Adam in Mexico now? Sim ou não? Adam's been to Mexico. He really enjoyed it. No, he isn't. Por que não? Porque fala que ele esteve no México e ele gostou disso. A segunda frase está no simple past, mostrando que foi uma coisa que aconteceu no passado e já terminou. Então, o Adam está no México agora? Não. No, he isn't. Segundo exemplo. Adam's gone to Mexico. He's coming home on Friday. Is Adam in Mexico now? E agora? Ele está no México, sim ou não? Sim, ele está. Yes, he is. Por quê? Olha para o exemplo. Adam's gone to Mexico. He's coming home on Friday. Ele vai voltar para casa na sexta. Então, ele está lá ainda. E quais foram as palavras que nós usamos para poder falar sobre essas duas situações? O verbo to be e o verbo go. O verbo to be. Quando a gente está usando o present perfect com go e com o verbo to be, a gente tem que prestar atenção em alguns detalhes. We use the present perfect of go to say that someone went to a place and they're still there. Uma pessoa que foi para algum lugar e ainda está lá. Por exemplo, Jill's gone to the store. A Jill saiu para ir na loja. Então, isso quer dizer o quê? Quando eu falo Jill's gone to the store, quer dizer que ela foi à loja e ela ainda não voltou. But we use the present perfect of be to say that someone went to a place and they returned. Já com o verbo to be é para falar que alguém foi e já voltou. Julio foi ao Japão e ele realmente gostou disso. Eu sei quando o Júlio foi ao Japão. Não, mas sei que ele foi em algum momento do passado e gostou da experiência. E só mais uma coisa, nesse exemplo que nós temos aqui da Jill's gone to the store, é que vocês podem perceber que tem um apóstrofe S aqui. Esse apóstrofe S não é o verbo to be, tá bom? Esse apóstrofe S, ele é o verbo have. Jill has gone to the store. Lembra que na terceira pessoa, o verbo have vira has. E nesse caso, como have é um verbo auxiliar, a gente pode sim contrair esse verbo. Mas com muita atenção, não é verbo to be. A gente não usa verbo to be no presente com o past participle perto dele. Então, esse apóstrofe S só pode significar has, tá bom? Assim como aconteceu lá na tirinha com o H, que tinha I've had. I've had, que seria I have had. E aqui nós temos Jill's gone, que seria Jill has gone. Ok? E o que mais temos de importante aqui? Outro exemplo. Have you tried scuba diving? Yes, I have. Aqui nós temos uma pergunta e uma resposta. Have you tried scuba diving? Yes, I have. Vamos falar, então, sobre essa estrutura. Quando nós vamos fazer uma pergunta usando o present perfect, a gente começa a pergunta com o nosso verbo auxiliar, que no present perfect é o have. Have, quando for I, you, we, they, ou has, quando for he, she, it. Vamos ver os exemplos. Have I, you, we, they finished? Has he, she, it finished? Aqui nós temos, então, o verbo have com I, you, we, they, e o verbo principal no past participle. Depois temos has com he, she, it, o verbo principal no past participle. Como a gente pode, então, responder a essas perguntas? Eu posso dizer, yes, I, you, we, they have. Ou na negativa, no, I, you, we, they, haven't. Yes, he, she, it has. No, he, she, it hasn't. Muito importante lembrar o seguinte, pessoal. Nós só estamos usando have, has, nas short answers, porque ele é o verbo auxiliar desse tempo verbal. Se nós estivéssemos falando sobre algo no simple present, por exemplo, a gente não poderia ter colocado have. Teria que ser, yes, I do, no, I don't, yes, she does, no, she doesn't. Nesse caso aqui, nós temos present perfect. Por isso que a gente está usando o have. Tá bom? E também não podemos contrair esse have na short answer. Eu não posso falar yes, I've. Ou então, yes, she's. Não, eu tenho que usar a palavrinha completa. Yes, I have. Yes, he has. Ok? So far, so good. Tudo bem até agora? Outro ponto muito importante é o seguinte. We make present perfect. Yes, no questions. We have, has followed by the subject pronoun and the past participle. Então, é muito importante lembrar disso. Que, olha o nosso exemplo. Have you ridden a horse? A gente começa com have, depois a gente coloca o subject pronoun e, por último, o past participle e depois o complemento. Para responder, yes, I have, no, I haven't e por aí vai. Ok, guys. Isso aí é para a gente formar as perguntas de yes, no. Não são perguntas que têm question words, ok? A gente está falando só das perguntas de yes, no. Para alguém responder, sim, ou não, a sua pergunta. Ok? Vamos a mais um exemplo. Have you ever done a bungee jump? No, I haven't. Bom, o que nós temos aí de diferente para poder ver? Vocês perceberam que tem uma palavra em destaque? Essa palavra é ever. E, bom, o que significa ever nessa frase aí? A pergunta foi, você já pulou de bungee jump? E a pessoa fala, não, nunca fiz isso. Hum, e como é que a gente sabe que ela está falando nunca aí? Por causa do ever na pergunta. Ou seja, quando eu uso a palavra ever, eu estou falando de algum momento da minha vida. Eu não sei quando, não estou especificando quando aquilo aconteceu, mas ao usar a palavra ever, eu estou dizendo que em algum momento da minha vida aquilo aconteceu. Então, ever means in your life. Por exemplo, have you ever visited Canada? Você já visitou o Canadá? Eu quero saber se alguma vez na sua vida isso aconteceu. Então, eu pergunto, have you ever visited Canada? E a resposta seria, por exemplo, para uma pessoa que nunca foi ao México, Ele nunca visitou o México, quando nunca durante a vida dele. Ok? So, let's practice a little bit. E atenção, para os exercícios a seguir, eu vou dar 10 segundos para vocês lerem as frases, observarem e completarem. Mas, para as duas últimas atividades, eu não vou dar os 10 segundos. Eu vou apenas dizer a resposta e você vai pausar o vídeo quando você estiver fazendo o exercício. Ok? Assim, fica mais fácil para você pegar essa resposta e o vídeo não ficar tão longo para ser assistido. Ok? So, let's start. In the first activity, you have to complete the sentences with the affirmative or negative present perfect form of the verbs. Temos aí verbos dentro da caixinha e vocês têm que completar. Esse foi o primeiro exemplo. I haven't heard that song before. Como é que eu sei que é haven't heard? Porque eu tenho aqui no final o desenho do que eu quero que você responda, se é afirmativo ou se é negativo. Como eu estou falando de song, só pode ter a ver com alguma coisa que eu escuto. Hear é o verbo escutar. Então, I haven't heard that song before. Heard é o verbo hear no past participle. E haven't porque está na negativa. Negativa. So, let's start, guys. Sally, ta-na-na, to work. Ten seconds for you to think. Ok, guys. So, what's the answer? Sally has gone to work. Sally has gone to work. Ela saiu para trabalhar. Ela já voltou? Não. Por isso, a gente colocou has gone. Helen and Becky tore at the movie theater. And now, guys. Ten seconds for you to think. Ok, guys. So, what's the answer here? A gente está falando de Thor at the movie theater. Se é uma coisa que tem a ver com um filme no cinema, pode ser be, visit, do. Não. Vai ser o verbo se. E como é que a gente coloca esse verbo se nessa frase com o present perfect na afirmativa? Helen and Becky have seen Thor at the movie theater. Mas, teacher, Helen and Becky são meninas. Eu não teria que colocar has seen. Não. Porque Helen and Becky. Eu estou falando de um grupo de pessoas. Se eu falo de um grupo de pessoas, quer dizer que eu vou usar o verbo conjugado como se fosse o pronome they. Então, they have seen Helen and Becky. Ok? Let's check one more. Next example. Fred cries the Redeemer. Think about it. You have ten seconds. Okay, guys. So, what's the correct answer for that? Fred has visited Christ the Redeemer. Por que ficou has visited? Porque Fred é um boy, é um man. Então, com he, a gente usa has. E visited porque é a única opção que encaixaria aí pra falar do Cristo Redentor. Certo? Não pode ser que ele foi o Cristo Redentor, ou que ele faça o Cristo Redentor, ou que ele coma o Cristo Redentor. Certo? Então, Fred has visited Christ the Redeemer. I, to Montevideo, negative. Attention to that, guys. Ten seconds for you to think. So, guys. What's the correct answer? I haven't been to Montevideo. Lembrando, mais uma vez, a gente só está colocando a negativa no have, porque o have no present perfect é um verbo auxiliar. Assim como o verbo to be é verbo auxiliar no present continuous. Aqui, nós temos o have como verbo auxiliar. Por isso que o not encaixa nesse verbo. Se não fosse por isso, se fosse uma frase no simple present, a gente não poderia colocar esse not no have, tá bom? Deveria ser I don't have. E continuar com a sua frase. Mas, nesse caso, have aqui não tem sentido de posse de algo, de ter algo naquele momento. E sim, é o verbo auxiliar do present perfect. Por isso fica I haven't been to Montevideo. We, dinner. Ten seconds for you to think, guys. We have eaten dinner. Lembrando que eat é um verbo irregular e para formar o past participo, que é a forma do verbo que vai junto com o verbo auxiliar, que é o have no present perfect, a gente transforma ele em eaten. So, we have eaten dinner. Sue in a helicopter. Sue in a helicopter. What about now? Ten seconds for you to think. Sue has not flown in a helicopter. Sue has not flown in a helicopter. Fly também é um verbo irregular. No present perfect, que é usando a forma do past participle, a gente transforma fly em flown. Então, Sue hasn't flown in a helicopter. Now, the last one. A última para a gente terminar essa primeira atividade. John, I skydive. John, I skydive. Ten seconds, guys. John has done a skydive. John has done a skydive. Do também é um verbo irregular. Ele vira done quando vai para o past participle. Ok, guys. Now, for the second activity, you have to look at the pictures, complete the sentences with been or gone. Nesse caso aqui, eu vou deixar 10 segundos no total. Vocês pausam o vídeo, façam a atividade e depois dá o play de novo para poder conferir as respostas, ok? I have been to Paris by train. Kim isn't here. She's gone to meet a famous actor. Where are your cousins? Oh, they've gone to a different hotel. Have you ever been to a soccer game? Yes, I have. Lembrando que a diferença do been e do gone tem a ver com a pessoa ter ido e já ter retornado, ou ter ido e ainda não ter retornado. Quando ela fala, I have been to Paris by train, isso quer dizer que ela já foi e já retornou desse destino. Quando ela fala, she's gone to meet a famous actor, é porque a pessoa foi e ainda não voltou. Ou, they've gone to a different hotel. Eles foram para um hotel diferente e não voltaram. Have you ever been to a soccer game? Se você já esteve em algum momento em um jogo de futebol. E nesse caso, have you ever been tem a ver com em algum momento que já aconteceu no passado, ok? Next activity, guys. Now, you have to complete the sentences with present perfect yes or no questions and short answers. Para cada um agora, eu vou dar só 5 seconds, que é o tempo de vocês pausarem, responderem e darem play de novo, ok? Então, atenção. Tananã, you ever tananã to Atlana? No, I tananã. Tananã, you ever tananã? No, I haven't. Tananã, alana tananã is cuba diving? Yes, she tananã. Tananã, you ever tananã than it? Man, you ever tananã. Tananã, alana tananã is cuba diving? Ha sido tananã. Ta-na-na, the movie Ta-na-na. No, it ta-na-na. Has the movie started? No, it hasn't. Ta-na-na, they ta-na-na, by boat to Peru. Yes, they ta-na-na. Have they traveled by boat to Peru? Yes, they have. Atenção aí, nesse exemplo nós temos, have they traveled by boat to Peru. O verbo traveled aí está em sua forma do past participle. Mas é importante lembrar que essa forma de escrever é a forma americana. Na forma britânica de se escrever esse verbo, nós colocaríamos dois L's. Traveled com dois L's e não com um só. Isso acontece com algumas palavras quando tem diferença entre inglês britânico e inglês americano. So, guys, that's it for today. Thank you for watching the video. Muito obrigada pela sua participação nessa aula. Espero que eu tenha tirado as dúvidas que vocês tinham sobre o uso do Present Perfect. E caso vocês tenham alguma dúvida ainda, sabem que podem sempre me perguntar. So, guys, that's it for today. Thanks for all and bye-bye. See you next time.